As novinhas tão querendo a pegada do goiadeiro Hoje o arquiteto vai ser bom tudo a minha dó de rama 100 reais ou uma mágica misteriosa? Uma mágica misteriosa Tem certeza? Sim Ok 100 reais para mim, rapaziada Vamos lá O que é o nome? Tamires Tamires, a tua calcinha Qual cor era ela? Cor do sol Sol, laranja, amarelo? Amarelo Amarelo Ok Olha só, na conta de três Você vai acender a esquerda, ok? Ah, cabelo Um, dois, agora Três Vamos lá, vamos lá Vamos lá Um, dois, três Obrigado.